Bem-vindos à Vida Imobiliária, estamos com Sónia Pragoso, diretora do hotel Riverside, aqui em Santa Apelónia, um edifício histórico. Aqui não há necessidade de encontrar um conceito para o hotel. O conceito já cá está, num edifício cheio de história. Conta-nos um bocadinho como é que foi a experiência de abrir este hotel, que condicionalismos é que existem por estarmos a trabalhar, a ter uma operação hoteleira num edifício histórico. A experiência foi muito interessante, ainda estamos a vivê-la, estamos num período de soft opening. Em relação à história, acho que ela está explicada, basta olhar para os passos. É um hotel que vive na estação e que a estação entrou dentro do hotel. Portanto, desde a recepção, os quartos, os corredores, o espaço de restauração. Este é um espaço social, é a nossa zona de bar, a zona de sala de estar. Portanto, todos estes espaços respiram a estação e é notório que houve um respeito pela história do edifício e que nós aqui quisemos corresponder nesse sentido. Este é um ponto realmente importante que é como é que se faz o equilíbrio de respeitar a história num hotel de cinco estrelas que tem que respeitar todo o conforto que é hoje exigido pelos clientes. Acho que esse ainda até foi um fator muito rápido e simples, porque esta história contada à época dos comboios é uma história com glamour. É uma história que se consegue ir buscar este momento glamour do tempo em que se hoje em dia torna-se um processo um bocadinho mais facilitado, mas um pouco mais atrás, andar de comboio, tinha o seu elan, tinha glamour, e acho que foi fácil conseguirmos criar este conceito e ajustá-lo às necessidades de um cliente que à procura uma experiência numa unidade de cinco estrelas. Ávila Sousa é o diretor de marketing do grupo Presseram, que foi uma das entidades que contribuiu de forma ativa para esta obra e para estarmos hoje aqui no Versailles Hotel. Qual foi o contributo do grupo Presseram? Olha, nós intervimos desde o início do projeto com soluções em placas de Segiptec e Lamineral Volcalis, porque, como devem compreender, no edifício histórico, e que nós queríamos modernizar e queremos ter um hotel de cinco estrelas, uma das grandes importâncias, uma das grandes características, terá que ser a questão acústica também, porque muitas vezes nós, quando vamos aos hotéis, queixamos-nos, não é, quando os hotéis têm uma má acústica. E aqui foi conseguido de uma forma exemplar, nós trabalhámos com a equipa de projetistas e com a equipa de construtora, desenvolvendo soluções quarto a quarto, para resolver também este problema, ou seja, um conforto dos dias de hoje, que nós queremos os dias de hoje, mantendo esta questão da história do edifício, não é? Como é que se faz o equilíbrio de uma pré-existência com restrições importantes, em termos do que é que se pode fazer, de manter o conforto e ainda de ter um nível de sustentabilidade brim, que adiciona mais exigência ao projeto, mais aos materiais, à própria operação? Como é que se venceu este desafio? Eu acho que aqui também foi determinante a contribuição dos materiais do Grupo Pressran, porque tanto as placas de GCPTEC, que são produzidas em Portugal, como a LAMINERAL, são produtos locais, têm uma grande preocupação, desde a sua produção, na questão da sustentabilidade, de utilizar materiais locais, materiais que sejam reciclados ou recicláveis, e também materiais que, de alguma forma, produzam depois uma solução que vá de encontro àquilo que nós pretendíamos em termos térmicos e acústicos, ou seja, em termos de funcionalidade, ou seja, o máximo de funcionalidade, com o mínimo de consumo de recursos e o mínimo de impacto ambiental. É isso que, no fundo, o brim depois vai valorizar. Ficam, sim, convidados para vir conhecer o Liberstad Hotel. Muito obrigado e bem-vindos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto